Vai DJ Mandrake, 100% original Não atrapalha o baile, hein? Não atrapalha Deixa rolar Vai, 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 vai Se eu mandar senta, to senta Se eu mandar desce, tu desce Se eu mandar chupa, to chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta 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 Novinha, deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, lá que é leitada Nejdada, ela quer leitada No tá tecı na cara dela que é leitada Nejdada, ela quer leitada Nejdada porque é leitada Ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada Mago dos magos, tá ligado né Se eu mandar sentar, te senta, se eu mandar desce, tu desce Se eu mandar chupar, te chupa, parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Tadinha, deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Me tasa, lá que é lei tasa, lá chefe da casa Lá que é lei tasa, me tasa, lá que é lei tasa Lá que é lei tasa Lá que é lei tasa, lá chefe da casa